Música Salve galera, beleza? Bem vindos a mais um vídeo E antes de mais nada eu quero pedir pra você que se você ainda não é inscrito Se inscreve lá no canal, me segue aqui no Instagram Que o link vai estar aqui na descrição, aqui embaixo aqui ó Só você descer, descer, subir É, você sabe lá, você vai lá no, aqui embaixo aqui na descrição E me segue lá no Instagram, beleza? E lembrando também, pra você deixar aquele joinha lá, beleza? E também, ative aquele tal de sininho Que é muito importante você assinar o sininho Pra saber das notificações aqui no canal, beleza? E hoje eu quero falar um negócio pra você Mas antes de começar a falar, eu quero lembrar que É tudo uma brincadeira, não passa de uma brincadeira E é tudo brincadeira Nada a ver, mas vamos lá E também eu quero dizer que é isso aí, beleza? É brincadeira, tá gente? Não leve a mal não, é só uma pequena comparação Mas vamos lá para o que interessa Se você pegar alguns vídeos Do Whindersson Nunes Sem boné Isso mesmo Se você pegar alguns vídeos do Whindersson Nunes Sem boné Quem lembra? Quem ele lembra? Você sabe quem ele lembra? Não sabe, né? Matuta aí um pouquinho Matuta aí um pouquinho Só um pouquinho de nada assim Matuta só um pouquinho de nada assim Vai lá no vídeo do Whindersson Nunes Vai lá um pouquinho no vídeo dele Vai lá Vê ele sem boné Vê ele sem boné Foi lá? Viu? Agora Quem você lembra? Quem você lembra? Ele Quando ele está sem boné Não é o rosto que parece não, tá gente? É o cabelo mesmo Não é o rosto, não é o cabelo Não sabe ainda, né? Olha, eu vou te falar uma coisa, viu, mano? Olha Eu vou deixar no final do vídeo aqui pra você Uma coisa Pra você poder comparar Você vai ver que parece mesmo Parece muito Não é o rosto, viu, gente? É o cabelo, tá? O Whindersson Nunes Sem boneca Aquele cabelo lambido dele Sabe quem ele lembra? Chuck Isso mesmo Lembra o Chuck? Tá desacreditando? Olha bem pro Whindersson Nunes Sem boneca Com aquele cabelo dele lambido E procura aí na internet Uma foto do Chuck Pra você ver Se o cabelo não é igual Parecido Entendeu? É, só isso que eu tenho pra dizer, beleza? É tudo uma brincadeira E não me leve a amar Os fãs do Whindersson Nunes aí, beleza? Que eu também gosto dele Curto ele pra caramba, beleza? E é isso aí, galera Quero que vocês deixam like aí Compartilhem o vídeo Se inscreve no canal E tamo junto E é isso aí Valeu E fui E aí E aí E aí E aí E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri